O Exército Brasileiro Três poderes que garantem a segurança nacional Por que a guerra, Teixeirinho? Perguntas por que a guerra e uma desgraça eu reputo Viste a guerra das Malvinas que sobrou do jogo bruto Filhos cobertos de terra e mães cobertas de luto Por que a Seleção 82 perdeu? Por que a Seleção perdeu? Foi doloroso este fato, foi muita gente mandando Formou um balaio de gato Quando só o tecno mandar, não se perde campeonato O que é um homem machão? Não vou que é um machão, é um homem racional Um homem deve ser homem, mas nunca um animal Ser bom pai, ser bom marido, na formação do casal Fala sobre o homem e a mulher Sobre o homem e a mulher, Deus fez e não esqueceu Normais pra multiplicar, mas se tu não entendeu É uma mulher que nem tu, e um homem que nem é A meretriz é uma mulher que leva uma vida errada Vende o corpo a qualquer um, a sociedade é desprezada É uma infeliz magdalena que deve ser perdoada E o homossexual? O homossexual não é homem nem mulher Só a ciência explica ao curioso que quiser É uma doença incurável, não é um problema qualquer O que é o machista? Machista é um homem bobo, e eu conheço mais de cem É um conquistador barato, e ser valentão também Quer toda mulher pra ele, escraviza que ele tem O homem veio do macaco? Não, não veio do macaco, de Deus o homem é imagem Só quem não crê no senhor, é que diz esta bobagem O homem é gente, é cristão, macaco é bicho selvagem Batatas e bananas, qual a diferença? Batatas e as bananas, não é laranja nem lima Respondo como tu queres, não vou ter cheira de estima As batatas dão por baixo, e as bananas dão por cima E o Flávio Cavalcante, hein? Senhor Flávio Cavalcante, sempre andava a minha caça Reconheceu minha fama, minha garra, minha raça Faço suspense e é vaidoso, mas no fundo é boa coragem Pra arrematar, Teixeirinha, quem você está amando? Nauva, eu não estou amando, amei, mas estou solteiro Eu amava alguém todinha, e ela amava o meu dinheiro Só você, Nauva, me ganha, se acaso chegar primeiro Não és falsa igual a outra, e é filha de um bom mineiro Muito bem, palmas para o Teixeirinha Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado